Eu sou o coelhinho e vim aqui reivindicar O que dizem por aí não dá pra acreditar Estão espalhando mentiras por aí Dizem que a Páscoa é minha e eu não vou admitir Não coloco ovo nem no chocolate A Páscoa é de Cristo, isso sim é que é verdade Foi Ele quem na cruz morreu pra nos salvar A Páscoa é toda dEle Vamos celebrar A Páscoa é de Jesus O que muitos querem complicar Algo simples que a Bíblia tem pra ensinar A Páscoa não é doce como chocolate A Páscoa foi amarga, isso sim é que é verdade A Páscoa aconteceu, a morte de Jesus O corpo de Cristo lá na cruz Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A Páscoa é toda dEle Vamos celebrar A Páscoa é de Jesus A Páscoa é de Jesus A Páscoa é de Jesus Não coloco ovo nem no chocolate A Páscoa é de Cristo, isso sim é que é verdade Foi Ele quem na cruz morreu pra nos salvar A Páscoa é de Cristo, isso sim é que é verdade A Páscoa é toda dEle Vamos celebrar A Páscoa é de Jesus 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 Obrigado.